Hoje, teu carro-chefe de trabalho é a musicalização, né? Isso, exato. Claro, agora tu tem focado também na questão da performance na Arpa, né? Exato. A gente vem acompanhando teu trabalho, né? Mas, assim, foi por causa desse curso, assim, que tu viu, ah, eu posso trabalhar com isso, mas tu já fazia antes, né? É, na realidade, assim, mas foi mais por causa da URGS mesmo, que eu quis focar ali na questão dos bebês. Vi que era algo que eu tinha muita afinidade, né? Eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei dessa questão de ajudar as crianças mais novas, dar uma aulinha, brincava de dar aulinha, sempre desde pequena, assim, né? Ia brincar na casa das amigas, acabava ajudando a cuidar os irmãozinhos mais novos. É uma coisa, sabe quando aquela questão, não sei se dá pra chamar de dom ou de alguma, né? Não sei, uma questão pessoal. É, vocação. Vocação, talvez. É, então, eu sinto que os bebês e as crianças bem pequenas têm muita afinidade comigo, né? Nós somos bem amigos, né? Resumindo isso aí. Então, a gente acaba tendo uma afinidade legal, assim, né? Eu acredito que ter muita empatia, muita sensibilidade nesse trabalho com crianças, com bebês e com as mães também, às vezes, recém ganhou o bebê ali, né? Então, aprendendo a ser mãe, a gente tem que ter muita empatia, né? Tem que ter muita sensibilidade. Como é que funciona uma aula de musicalização contigo, Letícia? Ah, essa é uma pergunta interessante. Compartilha com a galera aí. É bem curioso, assim, né? O pessoal fica pensando o que que faz, né? É uma área tão ampla, né? Isso. A gente pode fazer tanta coisa. Isso. Como é que tu vê isso, assim? Não, eu vejo assim, o primeiro ponto, né? É que a gente tá todo mundo em busca de felicidade. Então, eu não curto muito quando a família chega querendo, assim, dar uma aula muito de instrução musical pra criança, sabe? Já acontece. Sim. Ah, mas eu queria que começasse a tocar. Tocar um instrumento. Isso. Não é a ideia. Não é a ideia. Então, o que que eu vejo... Ainda mais com essa idade. Ainda mais com essa idade. Até na URGS, uma vez, ligaram lá, quando eu trabalhava, né? Querendo saber se tinha algum tipo de seleção pro bebê, pra ver se o bebê era musical, se podia participar do projeto. E eu disse, não, não. É só ter a idade apropriada pra estar naquela turma e conseguir a vaga, né? Porque era uma luta pra conseguir aquela vaga. Mas, então, acontece, né? Eu acho que realmente não é por mal, né? Acho que as famílias querem, obviamente, sempre o melhor pros seus filhos. Sim. Mas aí vem do nosso lado de ter essa sensibilidade de saber explicar de uma forma tranquila, assim, né? O que que eu vejo como ponto importante é a criança gostar. Então, se a criança gosta, no futuro, ela vai ter motivação pra estudar todas aquelas horas que pra ser músico a gente precisa estudar. Então, ou ela vai ter um hobby muito legal na vida dela, que é a música, né? Ou ela vai ser uma boa apreciadora de música, ou ela vai querer ser profissional. Mas, então, se a gente traumatiza a criança desde pequena, ela não vai pra nenhum desses caminhos. É. Né? É muito sensível, né? Isso. Tem uma responsabilidade gigante, né? Então, minha aula é bem lúdica, assim, resumindo, né? A gente faz atividades que estimulam a motricidade, estimula a fala, estimula, né? Ouvir diferentes timbres ali. Acho que eu botei nos stories, agora eu tô encantada com o meu instrumento novo. Comprei um tambor que faz o som do mar. Eu vi! Ah, que delícia aquele instrumento. Como é que é o nome? Ocean Drum, ou tambor oceano, é. Então... Tem o som do mar perfeito. Tem o som do mar. Muito delícia. E aí... Ah, isso aí pra tu usar numa aula... Isso. Daí já elaborei um monte de atividades ali, com música sobre água, sobre mar e tudo mais, né? E os meus alunos ficaram, olha, hipnotizados com o som aquele ali, né? Que legal. Então, é bem legal fazer esse estímulo. O professor de musicalização é aquele que anda com uma sacola, né? Mala. Mala, né? É, eu vou de mala. Cheia de instrumento, percussivo, melode, cara. Exatamente. Tudo, né, cara? História. Eu sempre conto uma história também na aula que tem a ver com o gancho lá, com o som ascendente, som descendente, ou com alguma melodia, alguma música que vai cantar. Mas a gente tem que ver sempre pelo lado da criança. O que a criança gosta de fazer? Gosta de pular. Então, vamos fazer uma atividade de pular e botar a música no meio ali, né? Sim. Eu sempre tento aproveitar o que a criança já gosta, né? E naquela onda, naquela motivação e elaborar as atividades de acordo com isso, a partir disso, né? A partir do que a criança gosta naquela idade, né? Ah, muito show. Isso aí. E tu dá aula a domicílio, né? Isso. Tu vai geralmente na casa dos alunos. Ou nas casas, nos condomínios, às vezes a gente faz turminhas, né? Sim. Então, às vezes bate ali... Irmãos ali, de repente. Irmãos, já rola também. Bate aquela afinidade da idade, né? Sim. Então, faz a turminha ali, às vezes uns três, uns quatro. E é muito enriquecedor para a criança essa troca, né? Sim. Porque às vezes um está engatinhando, mas o outro está falando alguma coisa, aí eles trocam, né? Vão se puxando. Vão imitando um ao outro e também cria uma amizade, uma conexão legal com as mães também, né? De dividir esse momento, né? O momento da aula de música fortalece muito o vínculo, né? Eu faço... Eles fazem massagem. A mãe no filho, o filho na mãe. É um momento muito carinho. A mãe participa em todas as aulas, assim, durante a aula inteira. Sim, tem que ficar. O que eu recomendo, assim, a partir dos quatro anos, a gente já pode começar a fazer uma transição para a criança fazer a aula sozinha. Mas até lá... É importante, né? É importante. Senão a criança acaba estranhando, né? Isso. Cadê a mãe? Eu digo, a gente mal se conhece aqui, né? Sim, sim, sim. Até porque muitas das atividades, quando eles são muito pequenos, aí é metodologia Suzuki, né? Tem que dar o exemplo, né? O pai e a mãe que cantam, que batem as palmas, que fazem os gestos lá e falam as coisas. O pai aprende juntos. Isso. Sabe que isso é um ponto bem interessante que eu reparo, assim, que no decorrer das aulas, os pais e as mães vão cantando mais afinado. Eles começam a fazer aula... Isso aí dá um mestrado, hein? Olha que dá! Olha que dá um tema interessante. Dá uma tese aí. Dá uma tese. Que legal! Que legal! Eles começam, assim, cantando, né? Sem muito contorno e tal, né? Não vou chamar meus pais de desafinados. Vocês são maravilhosos. Bom, 40 anos de coral, eles com certeza cantam afinado, né? Não, eu tô falando dos pais dos meus alunos. Ah, os pais dos alunos. É, eles chegam cantando daquele jeito meio assim, né? Sim, normal, né? Claro, de quem é leigo, né? São timidez, às vezes. Isso, claro. E aí, conforme a gente vai cantando, né? Aquelas músicas da musicalização que são... Não tem uma extensão muito ampla, né? Sim, sim. São músicas... Vai automaticamente, né? Vai cantando mais legal, assim. Eu vejo que eles estão todos de parabéns, os pais dos meus alunos, cantando bem bonitos. Ah, que legal! É muito importante. Que legal isso aí. É um efeito colateral interessante, né? Que a gente não imagina. Eu ia perguntar, assim, existe alguma metodologia que tu se inspira mais? Eu acho que tu comentou alguma coisa sobre Suzuki. Isso, é. Também fiz a formação Suzuki. Talvez a linguagem materna, né? Isso, também. Então, ali na Tio Zequinha, né? Que eu trabalhei um bom tempo, a escola utiliza a metodologia Suzuki ali de ensino. Então, isso eu também trago para as minhas aulas, né? É mais uma questão, assim, de organizar a forma de conduzir os pais. Que a metodologia Suzuki é muito isso, né? A linguagem e tal se inspira na forma como a gente aprende a falar. Então, os pais darem o exemplo. Está 100% na minha aula isso, né? Então, de a gente sempre valorizar as conquistas, né? Mas não é aquele elogio furado, assim. Qualquer coisa que a criança faz, tu está lá que nem um palhaço dando parabéns. Não, né? É um elogio sincero e pertinente para a conquista. É. Então, o pai e a mãe sempre dando o exemplo ali. E cada conquista que a criança tem, a gente exaltar, mostrar que está muito feliz com aquilo. Comemora, né? Trabalhar um ponto de cada vez. Isso foi algo muito interessante que eu estudei lá no curso de metodologia Suzuki. Chegava a dar uma aflição, né? De ver o aluno tocando mega desafinado. E o professor, ouvindo, atento, ainda deu os parabéns. Por quê? Porque eles estavam trabalhando a postura. A postura. Não era o ponto naquele momento. Sim, sim. E então, foi assim, divisor de águas também. Sim. Essa questão da metodologia Suzuki, né? Quando tu está trabalhando um ponto, tu exigir da criança aquele ponto. Aquele ponto, não outras coisas. É, isso. Então, por exemplo, tu tem uma pessoa que faz dança, tá? Ah, mas o braço para cima, a coluna assim, o pé assado, a pessoa enlouquece e não dança nada. Entendeu? Sim, sim, sim. Para quem é ruim de dança, sabe do que eu estou falando. No próprio instrumento, violão, assim, né? Exato. Vou começar a tocar, e tu já quer botar uma corja ali, um pá, uma pestana, sabe? Uma coisa de cada vez. É, fácil de cada vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.